Meu Deus, acertei o cara ali Nossa, o cara não caiu por pouco, galera O cara... Noooooooossa Double kill Eu venci E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Seguinte, hoje eu estou de Homem de Ferro Iron Man, galera, é isso aí A gente vai jogar algumas partidas de Skyward E eu vou usar essa skin aqui Que um inscrito, o José Luiz Monteiro Enviou pra mim em um e-mail que eu criei Que era o lugindesenhos.com Que eu acabo esquecendo de colocar na descrição dos vídeos Mas eu vou colocar isso como padrão E a partir de hoje vai estar aparecendo na descrição De todos os vídeos, galera Nesse e-mail, vocês podem me mandar Skins pra eu usar em vídeo Vocês podem me mandar Desenhos que vocês fizerem da minha skin Vocês podem me mandar Mapas pra eu gravar algum mod Lá já tem vários e-mails bem legais Todas as skins que eu usei aqui Nessa nossa, digamos que série de Skyward Foram tiradas lá daquele e-mail O pessoal cria e me manda E eu acho bem da hora Por isso que eu peguei essa skin do Iron Man hoje É isso aí, galera Só um recadinho rápido que eu queria passar pra vocês Outra coisa, o servidor Tá com 20% de desconto Até segunda-feira que vem Eu fiz um vídeo esses dias no canal Explicando isso Então, corram lá O cupom de desconto é Lugin20 Se inscreve desse jeito aqui assim, ó Lugin20 E aí vocês coloquem o cupom de desconto lá Que vocês ganham 20% de desconto na loja, galera Então, sem mais enrolação Vamos pro vídeo Deixa um gostei E bora jogar Skyward Beleza, galera Entrei aqui em uma partidinha de Skyward E vamos pegar aqui o Kit Paladino Pra gente pegar aí Nossa armadura de ferro Porque o Iron Man tem que ter A armadura de ferro dele, né, galera Beleza Eu peguei essa skin do Iron Man Porque é um personagem muito fera Eu curto muito O personagem do Iron Man Que é O cara é playboy O cara é milionário É um personagem bem engraçado Eu curto pra caramba Com certeza eu já assisti todos os filmes Então eu acho Um personagem muito bacana Ó, aquele cara ali Tá desligado, hein, galera Aquele cara ali Tá pegando madeira Eu acho que é uma boa oportunidade A gente tentar ruxar pra ele O problema é que tem outro cara Vindo aqui por trás de mim O que é isso? O cara tá louco aqui ruxando Nossa, sai, 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 sai Sai, 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 sai Batei Eita, ele tinha vida extra Ele tinha Calma aí Era esse mesmo? Meu Deus, foge 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 Ali o cara, beleza Ele já nasceu ali Eu tenho que ficar de olho Tem cara por todos os lados Meu Deus Eu estou meio que Aquele cara ali tá meio louco Olha o cara lá em cima Será que eu consigo acertar Uma vara de pesca na cabeça dele? Não Tem um cara aqui no meio já? Meu Deus do céu O que que está acontecendo? Opa Olha, olha, olha a dupla ali Ui É quase que eu consigo pegar esse cara Beleza Deixa eu comer aqui Essa torta Vamos tentar subir aqui Pra pegar esse cara de surpresa Se eu pegar esse cara de surpresa Vai ser uma boa Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Meu Deus Demora um ano pra quebrar a folha Eu consegui subir aqui Não O cara jogou lava em mim Safado espertinho Esse cara foi espertinho Esse cara foi espertinho Matei Matei quase sem vinda Mas matei, né? Beleza Será que... Ah não, ele caiu Beleza Homem de ferro Eliminou o Vic Mafia Agora eu tenho que ficar de olho Porque tem vários caras no meio Seria bom Se eu conseguisse derrubar algum cara Enquanto ele tivesse meio que... Opa, olha o cara Nossa, velho Nossa Pera aí, galera Pera aí Nossa, pera aí Pera aí que tá tendo treta ali Um matou o outro Acertei flecha no outro Quase matei ele Acertei outra flecha Eu quero acerte... Ah, eu errei a flecha Eu matei aquele cara lá Mas aquele ali eu errei a flecha Meu Deus Acertei o cara ali Nossa, o cara não caiu por pouco, galera O cara... Nossa Double kill Eu venci Caraca Essa partida... Não, essa... Vamos ficar até sem armadura Porque essa partida foi vera, galera Beleza, galera Vamos agora para mais uma partida Dessa vez eu vou jogar no mapa do deserto Vai ser muito frenético Se eu não me engano O mapa do deserto Me dá uma certa lembrança Do primeiro filme do Iron Man Que... Se eu não me engano ele tava preso E ele fez a armadura pela primeira vez Se eu não me engano ele tava preso no exército Não tava, não? Exército, não Deserto Eu acho que... Eu acho que o Tony Stark tava preso no deserto, galera De qualquer jeito Vamos que vamos Deixa eu pegar aqui todos os itens Já vamos ruxar rapidamente pra cima dos nossos inimigos Porque o mapa do deserto é frenético E eu gosto de dar uma ruxada louca nele, galera Beleza Eu vou aqui sem medo Já colocando os blocos Porque... Mano É isso aí, galera É isso aí O cara vacilou O cara já vai morrer já Falou, meu fera Já vamos pra cima do próximo Deixa eu quebrar isso aqui Porque eu gosto de... Bater nesse trek e cair Então deixa eu continuar por aqui O cara tá vindo pra cá Beleza Eu vou tentar colocar uma lava nele Ai, droga Ele subiu muito rápido Bom Ele vai tentar pular aqui provavelmente Então na hora que ele pular Eu vou tentar colocar uma lava Vai Pula Eu vou tentar colocar uma lava Ai Vai jogar flecha Safado Malandro Ô, louco Dois caras caindo ao mesmo tempo ali Que loucura Que visão doida Beleza Tem um cara indo por trás dele Talvez essa seja a minha hora Talvez essa seja a minha hora de... Ai, caraca Peraí que tá meio... Sai, sai, sai Nossa, ele acertou uma flecha em mim Será que ele vai tentar vir? Os caras tão ali se tretando, galera Os caras tão ali se... Se estranhando Se tretando Eu vou chegar pra aqui Eu vou chegar pra aqui Derrubei um Sai, 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 sai Nossa, meu Deus do céu O que é que está acontecendo aqui? Tira essa água Eu quero... Eu quero vazar daqui, velho Eu quero vazar daqui Tomara que a minha água consiga ali Segurar o outro cara Beleza, eu matei os dois Apareceu no chat Eu matei o The Blurp E matei o Alfreitas Beleza, galera Agora eu só preciso eliminar Aquele último cara lá na frente O nome dele é Patamon Beleza Deixa eu colocar uma água aqui Olha só Um administrador... Um administrador não Um ajudante falou ali Que o pessoal consegue me identificar Depois que eles morrem, galera Porque aparece na bússola Mas quem tá jogando Não sabe que sou eu Pra ficar mais justo Então, de boa Em breve vai ser consertado Esse problema E outros bugs aí Do Minecraft Games Porque tá bem corrido A vida do pessoal, galera Vocês não tem noção Até mesmo o Homem de Ferro Tem a vida corrida Imagina eu Então, beleza Bom, aquele cara tá ali A gente tá separado Por dois blocos de distância Eu tô pensando em encarar ele Frente a frente Mas acho que é um pouco perigoso Apesar de que eu tenho duas flechas Ele talvez não tenha nenhuma flecha Vamos ver Já dei um Double Kill Que foi da hora ali Vamos ver se eu vou ter flecha Pra tentar derrubar ele Vamos ver se eu vou matar ele Na porrada Não sei O que é que eu vou fazer Da minha vida, galera Beleza Ele tá parado lá Ele tá com um ovo na mão Tá segurando um ovo, hein Safadinho Tira esse ovo da mão aí Para de segurar um ovo aí, ó Malandro Beleza Deixa eu ir aqui com calma Olha, o cara tentou jogar o ovo em mim Acho que acabou o ovo dele Beleza Vamos com calma aqui Colocando os blocos Eu vou aproximando lentamente Vou dar um pulinho aqui Beleza Imagina eu morro agora Ok, ainda bem que eu não morri Bom, deixa eu colocar aqui Uns blocos para chegar na ilha ali Tranquilo Bom, eu vou colocar aqui Ah, eu não tenho água sobrando Beleza Ele tá logo ali na frente Tentando fugir Eu vou dar uma ruxada louca nele, galera Eu vou dar uma ruxada louca nele E vou fazer uma perseguição Maneira aí Para cima dele Bom, ele parou ali Eu vou tentar fazer Ah, ele vai tentar subir uma torre Então sobe Então sobe a torre aí Beleza Não derrubei ele Eu tenho ainda um ovo Deixa eu parar de segurar o ovo aqui Parei de segurar o ovo Beleza Olha só O que é que eu vou fazer Hum, eu posso acertar uma flechada nele E ir para cima O que vocês acham? Ou será que eu mando o meu ovo? O meu ovo Isso aqui sempre fica estranho, né, velho? Não tem como a frase Alguma coisa Meu ovo Não ficar estranha Beleza Eu vou dar uma alongada aqui no caminho Porque vai que eu morro, né Vai que eu morro Bom Ele não deve saber que eu tenho arco e flecha Então eu vou fazer o seguinte Eu vou mirar para trás Vou mirar nele E vou meter uma flecha Hum, errei Hum, errei Nossa, agora eu acertei Agora eu acertei Ele caiu Ele caiu É minha chance 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 Vai Yeah Ganhei Boa, galera Agora sim Matamos bastante gente Ok, galera Acho que a gente matou 4 e mais 1 Eliminação passiva Que da hora Bom, galera GG, então Duas partidas aí vencidas As duas foram muito legais Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa brincadeira aí Com o Homem de Ferro Se vocês gostam de vídeos Nesse estilo Deixem o seu gostei E também um comentário, galera Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui E vejo todos vocês No próximo vídeo Aqui no canal, galera Falou! Tchau 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 Tchau